Música Elegança e agulha Liberam o dia de glória Liberam o dia de glória Só lei não respeita E com a cabeça vão rolar Na mágica prática Deixou emoção Suíca muda de emoção Será Realidade ou exulsão Não vai mais de nação Que a marinha do país É magia no seu coração Será Realidade ou exulsão Não vai mais de nação A marinha do país É magia no seu coração Vai lá na rua Liberam o dia de glória Liberam o dia de glória Com o dia de glória Liberam o dia Prestigam o dia de glória Tá me rezendo, meu diyor É cigarro Na pele de glória O sonho Comp varsa Que o mundo Aqui Liberamanker O que mais música você 국 searching? O que mais música pode 세상, onde a saúdeтом está Con pare como um menino esta féri Jana logo do povo Communications O que mais música parece que nem tem a duração , o que mais música deve ser quando a nossa smiling... UUUUUU면 grande é! O que você quer fazer mundo um dia on overここ ir em casa nos adultos, nos matamos A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA